Música Estou ao contrário, estou ao contrário Desse rim de munho, rim de munho Desse redemônio de ventos que assopram minhas sanhas Eu sou ao contrário, sou ao contrário Aquele que não tem que se sentir Ele tem alguma coisa a contar Ele tem alguma coisa a falar Ele tem alguma coisa a falar E você vai dizer Quem tá com a razão E você vai dizer quem tá com a razão Tira agora, tira agora a conclusão É tão fácil de ser É tão fácil falar Na intenção Que o passeio ninguém quer Aceitar Ninguém quer aceitar Me dê razão Quando eu digo que ninguém quer Enfrentar o trabalho para melhorar É revisão disso Revisão daquilo Quando alguém está fazendo alguma coisa boa É quem tá roubando mais Quando alguém lhe dá A coisa boa Eles roubam muito mais A razão Me dá razão Plandejam tudo Às vezes contigo Eles tentam ajudar E depois quando o cara está Subindo Ele bota o pé Pra tu pensar Puta que valeu O criador sempre Quer matar a sua cria A sua cria O criador quer matar a sua cria Puta que valeu Porque a cria ficou melhor Do que o criador O criador quer matar a sua cria O criador quer matar a sua cria O criador O criador dele ficou Vai Me dê razão Me dê razão Me dê razão Não importa o que vai ser Me dê razão Me dê razão Puta que valeu Tchau Tchau Tchau